Música Só desceu a equipe do Minas ainda na quadra de ataque Agora ficou caído, houve um pé de ferro agora Ondullo pedindo bola, acertou, ligou à esquerda e entrou GOOOOOOOL Do Joaçada No apagar das luzes, jogada rápida, retéptica, põe na agulha pedindo bola, acertou a esquerda Se agigantou na frente do Anderson e ela entrou GOOOOOOOL